Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês Eu sou Aquilo, estou trazendo aí a continuação da nossa gameplay de Medieval Life Onde aí nós temos aí que batalhar contra monstros pra poder capturar eles e vender E aí conseguir dinheiro pra poder melhorar a nossa arma, melhorar a nossa casa No caso melhorar não, né? Comprar nossas armas, comprar uma casa melhor aí pra nós termos um local de estoque de monstros maiores E como vocês podem ver galera, no último vídeo aí nós fomos aí pra Frostland, a terra do gelo Já começamos aí pegando 750 no baú, hein? Olha lá, colocamos já uma armadilha aqui, já pegou aí 32 ratos pra gente Né? Temos com a armadilha aí nessa Frostland e temos duas aqui na... como que é o nome aqui? Calabouço de Sorof 11 chaves, faltam 11 chaves aqui pro Calabouço de Sorof É... nessa daqui galerinha, na Cursette Tower Temos armadilha e liberamos também no último vídeo a arena galera Mas antes mostrar aqui ó, pra vocês, pra quem não acompanhou aí o último vídeo, eu recomendo aí que acompanhe Foi bem bacana aí, bastante coisas nós conseguimos É... conseguimos aqui ó, liberar a Lâmina Gêmeas, o Impetos Que é o Machado, nós estamos aí agora com o Impetos É... que tá aí ajudando a gente bastante Né? É... E galerinha, agora vamos aí fazer arena galera Mas pra nós estarmos fazendo arena, vou verificar aqui Deixa eu ir aí com a nossa Impetos aqui Beleza, começamos já com a Impetos E essa arena aqui, ó lá, já tem um carinha ali Vamos ver como que é essa arena hein Vamos ver o que que nós conseguimos aqui na arena É... vamos aí enfrentar o carinha da arena Fácil Vai dar 100 moedas pra o primeiro 200, 300, 500 1000 E aí vai aumentando hein Depois vem pro level 30, beleza Vamos lá, vamos entrar aqui Ó lá, um Javali, beleza Vamos matar o Javali aqui já Vamos lá, vamos matar o Javali, beleza Vencemos, vencemos a primeira Agora vai vir o Goblin Já vencemos o Goblin também Agora vem a Gosma Vencemos a Gosma também Agora vem o Lobo Vencemos o Lobo também Agora vem o Urso Vencemos o Urso também Só nos Poder Agora vem o Gol Ah galera, olha só Aqui é continuidade hein Sabia disso não Bom saber Vamos lá Boa 12, tá bom Faltou 9 pra ele Foi pra 11 Vamos atacar aqui Beleza Matamos o Gol também Ahn Eu vou de Terremoto E aqui um ataque normal Beleza Faltou 6 Vamos de ataque normal Beleza Matamos aí o Esqueleto Agora o Lobo Gigante Eu vou de Terremoto E um ataque normal Beleza Tiramos 10 Vai paralisar a gente Essa jogada Vamos aí Terremoto Falhou Que saco galera Beleza Tiramos mais um pouco aqui Vamos lá Vamos no ataque normal Bela 23 Nossa Eita Senhora Lobisomem Vamos lá Ah Falhou galerinha Vamos lá 10 Tirou 8 Aumentou a agilidade Ah Falhou de novo Vamos lá Vamos lá Passar aqui É Perdemos Perdemos aí Não quero continuar assim Ganhamos 5 poções Vamos ver aqui Aqui não fala Dois coisas Vamos lá Vamos de novo Boa Agora nós já sabemos Que tem que economizar Né galera Mas vamos indo Cada rodada aqui Vai 3 Boa 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 Aí eu vou O ataque normal Boa Vou o ataque normal Na próxima de novo Pra recuperar Né galera Vamos lá Beleza Demos 19 Aqui Eliminamos o urso O gol Vai aqui E um ataque normal Boa 12 Faltou 9 Um ataque normal Boa Passamos aqui Do gol Vai vir um esqueleto Agora Beleza Beleza Vamos lá Ataque normal Boa 13 Tá bom Vamos lá Tirou Um ataque normal De novo Só recuperando Só recuperando Pra próxima rodada Agora o lobo gigante Boa Terremoto E ataque normal No lobo gigante Boa Foi alto Esse ataque Vamos lá Um ataque normal Nele também Boa Passamos aí Do lobo Agora vamos pegar O lobisomem É galerinha Lobisomem Ah Pegou o terremoto Ah Pegou o fogo Ah Vamos lá Tomara que pegue Outro terremoto Hein galera Passamos Do lobisomem Ah Chegou nesse Divart Berserker Esse daqui Praticamente Acho que não Passa não Falhou Terremoto 13 É Sem chance Pra esse Não vai ter nem como Vamos passar E vai matar a gente Sem chance Tá bom Ganhamos Três ali Tá ótimo Vamos ver aqui Temos um Bora de novo Vamos lá Aqui Falhou Se falhou Eu vou aqui Se falha ali Eu recupero Eu vou Pra recuperar Faltou um ainda Acabou Se falha Eu recupero Aqui Nos coisa normal O lobo O urso Faltou Três Mas tá bom Eu ataco No próximo Normal Pra gente tirar Três Beleza Passamos Do urso Esse daqui Eu tomo Um ataque Assim Um ataque Do Ah Quase Eu pego Total Dele Beleza Vai sobrar Dez Tiramos Onze Beleza Vamos pro próximo Esqueleto Falhou No terremoto Tiramos Treze Tá bom Tirou Oito Terremoto Beleza Vamos aqui Agora Boa Passamos Do esqueleto O lobo Terremoto Beleza Vamos aqui Agora Atenção 11 Tá bom Vamos lá Tirou Dez Boa Eliminamos Agora Vem o Lobijome Terremoto Ataque Normal I É quase Aperteado Beleza Tiramos Doze Ficou Faltando Trinta Aumentou Agilidade Terremoto Beleza Só Sete Nele Ui Acertinho Galera Agora O Berserk Berserk Lascou Tem nem Como Enfrentar O Berserk Dez Berserk Só quando A gente É bem Mais Avançada Falei Morri Pro Berserk Perdemos Aí Pro Berserk Vamos Aqui Coisar Beleza Vamos Voltar Vamos Voltar Aqui Na ilha Capturar Nossos Monstros Vamos Lá Beleza Tem alguma Coisa Aqui Pra eu Pegar Não Tem Bora Primeiro Deixa eu Ver se Tem alguma Coisa Pra eu Pegar Algum Bauzinho Vai Que Não Tem Também Essa Daqui Algum Bauzinho Não Tem Também Vamos Lá Um Lobo Branco Então Vamos Lá Lobo Branco Um Dois Aqui Tá Bom Beleza Matamos Aí O Lobo Branco E Evolumimos Para o Nível Doze Galera Vamos Lá Um Ratinho Falhou Queimou Ah Faltou Cinco Vai morrer Agora O Stun Aí Matou Ele Beleza Vamos Pegar Aqui Vamos Lá Beleza Ganhamos Mais Uma Chave Ah Faltou Um Vai morrer No Stun Faltou Um Vai morrer No Stun Rimou Vamos Lá Beleza Vencemos Mais Um Aqui Ratinho O Rato Matamos Rato No Stun Ah Quimera Que merda Vamos lá Ah Tirou nove Tá bom Tá bom Você não Matar a gente Pua Nossa Matamos um Quimera Galera Caraca Liberamos aí o Quimera pra gente Descobrimos o Quimera Aranha gigante Vamos lá Vamos lá Ah Tirou nove Tá bom 21 Soltou o veneno Pega Falhou Tá bom Matamos aí No ataque Normal Pelo menos Vamos Vim aqui Beleza Um lobo Branco Só mais um Dois Aqui Tá bom Matamos aí O lobo Vamos pegar Os Nossos Monstros Aqui Eita Outro Quimera Ah Se eu Pega Um 100% Ah Tirou Oito Trinta e Quatro Ele vai Cair Pra Quanto Não Vai Cair Pra Nada Nós Caiu Pra Ele Vamos Lá Ficou Onze Mas Tirou Doze Tá Bom Cinquenta Chaves Nós Tem Outro Kimera Ah Falhou Se falha Um Nosso Tá na Roça Falhou Dois Esquece Falhou Dois Ataques Galera Dois Poder Falhou Esquece Não tem Nem Como Vamos Vamos Lá Beleza Matamos O Lobo Mais Um Lobo Tá Bom Ficou 21 Ali De Vida Maria Perdemos Para Lobo Incrível 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 Aranha Aranha Gigante Pra gente Vamos Lá Boa Se eu Pego 100% Na aranha Tá Bom Nove Acerta Terremoto Falhou Terremoto Ah Vai Morrer Falei Que ia Morrer Aranha Vamos Fazer A Vingança De Você Vamos Lá Fazendo A Vingança Na Aranha Tiramos Oito Veneno Vai Tirar Quanto Tiro Dois Boa Matamos Aranha 52 Chaves Vamos Aí No Golem Boa Matamos O Golem Temos Cinco Golem Ali Já Vai Fechar Aqui Pronto Tá Cheio Limite Atingido Então Bora Lá Vender Né Galera Se Atingir O Limite Vamos Lá Vamos Vender Aqui Aqui Bora Vender Aqui O Rato O Golem Quimera Quimera Barato Compensa Vender O Quimera Nem Aranha Quatro Lobos Brancos Nós Temos Quatro Lobos Brancos Eu Preciso De Quantos Aqui Na Missão Esqueleto E O Golem Vendi O Golem Sendo Que Eu Precisava Que Faia Peguei O Rato Quinhentos Vamos Lá Vamos Pegar Aqui Vamos Completar Aqui Corset Tower É Tá Liberado Aqui Vamos Entrar Aqui Goblin Da Caverna Vamos Lá Boa Matou Morremos Perdemos Esse daqui O que Objetivo Grifobelha Eu sou Grifobelha Para passar Para próximo Andar Você deve Me interrotar Para batalhar Comigo Deve Trazer Esses Artefatos 30 Dele É Tá Bom Liberamos Aqui Beleza Mais Lobo Vamos Lá Vamos Pegar Aqui Um Elf 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 Hipnose Vamos Lá Matar Ele Boa Matamos O Elfo Negro Quatro Chaves Outro Elfo Negro Bora lá Matar Elfo Negro Então Bora Falhou É É ruim Quando falha Galera É ruim Vamos lá Boa Tá ficando fácil Tá ficando fácil Lobo Lobo Vamos entrar aqui Ver se já completou Não Não completou ainda Lobijomem Vamos lá Máximo Boa Acabou pro Lobijomem Se não matar a gente Já era Conseguimos um Lobijomem Lobijomem liberado Aí Moço descoberto Boa Temos 52 Hein Demos 52 De dinheiro Vamos voltar aqui 52 De dinheiro Galerinha 52 De dinheiro Eu consigo comprar Mais duas Jaulas aqui Pra colocar lá Pra capturar Os monstros Pra gente E aí Começar a vender 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 E sem parar A arma Só no nível 14 Porque ela é boa Pra caçar de dia A noite Não é tão boa Assim não A próxima É de dia Também Eu vou ter A noite A melhor Que tem a nível 30 Assim Entre aspas Nível 30 Tem a melhor Vamos lá Ver aqui O que eu posso Ter Aqui era bom Tentar enfrentar Os primeiros bosses Lá Na primeira tela Mas galerinha É isso daí Vocês viram Conseguimos aí Fazer arena Liberamos aí A A caverna Ali também E esse episódio Foi bastante Produtivo Se vocês estão Curtindo aí A nossa série De medieval Life Não esqueça De deixar O seu like Que ajuda Bastante Na nossa Divulgação Em nossos vídeos Bora lá Bater 50 likes Aí Meta do vídeo 50 likes E se você Não é inscrito No canal Tá começando A curtir O nosso canal Através desse vídeo Ou vem curtindo O nosso canal E ainda não é inscrito Aproveita aí galera Se inscreve aí No nosso canal Estamos com a meta De atingir Os 500 Inscritos Até o final Do ano Assim que vocês Inscreverem Já aproveita Ativa o sininho Para não perder As próximas Notificações Da nossa Continuação Da gameplay De medieval Life E também De outras Gameplay Que eu estou Trazendo aí Para o canal Se tiver sugestões De jogos Deixe aí nos comentários Que eu vou procurar Estar trazendo Aqui no canal Se caso Eu não for Conseguir trazer Os jogos Que vocês Indicarem Para mim Eu pego e respondo Para vocês Beleza E também Não esqueçam De compartilhar Os nossos vídeos Galera Vocês compartilhando Vocês ajudam aí A fazer o canal Alcançar novos inscritos Novos membros aí Novas pessoas Para poderem Assistir os nossos vídeos Né E galerinha É isso daí Eu vou ficando por aqui Tenham todos um bom dia Boa tarde Boa noite O Aquiles aqui Vai se despedindo De todos vocês E eu fui Galeria O Aquiles aqui